Os rebeldes da Síria anunciaram que derrubaram neste sábado um avião da Força Aérea que realizava ataques no norte do país. Em uma localidade estratégica, o sul de Alepo, que está nas mãos dos insurgentes há uma semana, os combatentes bloquearam blindados e transporte de tropas do governo sírio. Os rebeldes tentam impedir a vinda de reforços do regime nesta que é uma passagem obrigatória para chegar à cidade. Os insurgentes conseguiram inclusive que as tropas do exército recuassem. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, os combates e bombardeios levaram muitos moradores a fugir da região. De acordo com a organização de oposição, somente neste sábado a violência deixou 75 mortos no país, entre eles 18 civis, 33 soldados e 24 rebeldes.